Olá, maltinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje vou fazer, sim, um vlog do meu sábado, porque eu tenho tanta coisa para fazer. O meu quarto está um caos e eu vou ter que tratar disto ainda hoje. E agora eu já estou arranjada, porque já estou um bocadinho atrasada. Vou para um brunch, num dos meus brunch preferidos de Lisboa, que é o Zenit. Portanto, estou muito ansiosa por comer uma bela de uma panqueca. Então, já estou um bocadinho atrasada, por isso vou só mostrar-vos o look antes de sair de casa. E, portanto, vocês hoje vêm acompanhar-me. Portanto, vou só mostrar-vos o look muito rapidamente. Então, estes brinquedos aqui, eles são da Pedra Dura. Este colar aqui já tenho há imenso tempo. Comprei-me aviso numa loja de chineses e adoram. O vestido, eu comprei ontem na Citradivarius. Aliás, até ainda sei o preço, que ele foi R$ 25,95, se vocês quiserem. E ainda está nesta coleção, portanto, facilmente conseguem encontrar. Depois, a minha mala é da Bimba e Lola. O relógio é da One. E depois, estou assim com estes chinelos mega cute, que também eu comprei ontem na Primark. Também foram super baratinhos, foram R$ 8,00 no Milano. E, portanto, estou assim muito comfy, muito flowy, porque hoje está um calor desgraçado. E, portanto, agora vou sair de casa, porque já estou bastante atrasada. Já cheguei aqui ao Zénito com as meninas. Temos aqui Diana, que vocês já conhecem, está muito empurrinhada. Já fiz um vídeo, mas já está empurrinhada. Marianita! Olá! E pronto, eu achava que estava atrasada, mas há quem se atrase mais que eu. Portanto, ainda faltam duas meninas. E estão aqui, as meninas que se atrasam sempre. Chearam e desfilaram. Um brancho aqui para o Brand também. Sim. Todos os meses, um brancho. E álcool. Para todos os meses, peço um brancho. Manda lá um beijinho, ó Estrela. Linda! Os vlogs têm saudades tuas, amiga. Os vlogs têm saudades tuas, têm? Não, não têm. Não, não têm. E já chegou a comidinha, portanto, eggs benedicts, panqueca, aminho. Manteiga da benedicta. Depois tem aqui a minha de Nutella. A dona Ana tem também Nutella. Clássica. Mais onze benedicts, panquecas da vida, foto no Instagram, mas agora vamos comer. Já comemos. Amigas, estão satisfeitas? Claro. Estão animadas? Não. Olha que lindas, é a linha. Ai, que lindas. Ah, estão todas pretas. Agora, só, então, tal mesmo. Agora vamos fazer aqui toda uma session. A Mariana não está aqui, não, não é? Claro que sim. Ah, também. Estou se preocupando com a brancinha. Bem, malta, agora estou aqui com a dona Diana, à caça dos fatos de banho e do biquíni. Já fomos a 50 lojas. Já fomos a 50 lojas de biquinis e fatos de banho. Já experimentei, já não gostei. A Marcia é uma pessoa difícil de agradar. Eu sou muito complicada com biquinis e fatos de banho e, portanto, agora estamos a ir à Human Secret, que foi onde eu gostei mais dos biquinis e dos fatos de banho e, portanto, agora vou lá experimentar porque eu só vi na Human Secret, depois fui experimentar noutras lojas e agora vou lá voltar porque houve lá um fatos de banho que eu adorei, então quero ver se me serve e fica bem, portanto, já vos dou update. Então, maltinha, já cheguei a casa e, portanto, agora vou descansar um pouco porque está um calor desgraçado na rua que me deixa super cansada. Estou mesmo cheia de calor, vocês não estão a perceber. Quantos graus é que estão? Não sei. Não tenho aqui o meu telemóvel, mas estão na boa uns 30 graus e eu estou mesmo a morrer de calor. Mas pronto, já consegui encontrar um fatos de banho e um biquini, aliás, encontrei várias coisas na Human Secret, já vos vou fazer aqui um mini haul. Não liguei à total confusão que está o meu quarto. Claramente tenho que ir tratar disto e arrumar o meu quarto, mas acho que antes disso vou trocar também um pó a céfora, que eu comprei um pó da Too Faced, mas trouxe num tom errado, portanto vou lá tentar trocar, espero bem que consigam trocar, porque eu comprei literalmente o pó ontem à noite, cheguei a casa e percebi que tinha comprado no tom errado, fiquei super chateada comigo própria e portanto hoje quero muito ir lá trocar e ficar com o pó na cor certa e já vos mostro também aqui o que é que eu comprei ontem e o que é que eu comprei hoje no Human Secret, portanto ontem eu fui ao shopping e hoje estive a passear pela Baixa de Chiado e estive a procurar de um fatos de banho, acabei com um biquini e mais umas quantas coisas que eu já vos vou mostrar. Entretanto parece que eu não saí daqui do quarto, mas já fui trocar o pó e portanto eu agora sim vou-vos mostrar tudo aquilo que eu comprei, porque agora sim já tenho tudo certinho e portanto eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui nesta bagunça de sacos. O que tem da Woman Secret, eu consegui encontrar imensas coisinhas, portanto vou tirar isto que está aqui no saco para conseguir mostrar-vos e não estar aqui a demorar meio ano a tirar tudo aqui a um a um, portanto de lá trouxe esta parte de cima de biquini e também a parte de baixo e ele encaixa mesmo super super bem no peito e tem este detalhe que eu adoro, que ele tem aqui esta espécie desta abertura em V, que eu acho que favorece imenso, eu acho que fica muito giro e portanto todas estas peças que eu trouxe elas estavam em promoção, eu consegui ainda mais um desconto porque eu tinha o cartão e portanto tudo ficou um bocadinho mais barato, quer dizer, tudo não, algumas peças, acho que foi só o biquini e o fato bem que vos vou mostrar a seguir, mas pronto, para terem de referência, esta parte de cima era R$ 26,99 e ficou R$ 24,00 no fundo e depois aqui a parte de baixo, cadê? está aqui, a parte de baixo era de R$ 6,99 e ficou R$ 14,99, depois tenho aqui este fato de banho, que eu fui na verdade mesmo a procurar um fato de banho, entretanto saí de lá com um biquini e mais umas quantas coisas, mas eu achei imensa piada este fato de banho porque ele tem assim esta parte também com este talho que fica em ver no corpo, depois aqui é cruzado e tem também aqui uma abertura e depois atrás ele é assim mais simples, até é bem subidinho, mas achei que ficou super giro no corpo e portanto o fato de banho ele era R$ 44,99 e ficou por R$ 39,99. Depois, uma das minhas coisas preferidas da Human Secret são estas toalhas que eu adoro que são de pano e a sério eu não sei porque amo estas toalhas, são super confortáveis e achei esta super giro porque ela tem aqui estes talhos mega fofos dos pompons com as conchinhas e depois é toda rosa com flores, é muito giro mesmo. E ela aqui tem de preço inicial R$ 29,99 mas eu paguei cerca de 20€ por ela porque lá está tive aquele desconto de quem tem o cartão no fundo. E depois as últimas duas coisinhas que eu trouxe foram estes dois pijamas, um é vestido que é este aqui das cerejas que é amoroso, tem aqui uns folhinhos no centro e depois tem aqui um mini cintinho e este aqui ele era R$ 27,99 e ficou R$ 18,99 e depois este aqui é um two piece set que é com os calções e com o top, portanto os calções têm aqui estes limões mega fofos também e o top também é cheio de folhinhos que eu adoro, amo, vocês sabem. E portanto este aqui era R$ 24,99 e ficou por R$ 11,99. Depois da serada e vários é basicamente o vestido que eu tenho hoje e comprei também uns fones para o iPhone porque estranhei os meus. E este aqui é tão desnecessariamente caro, a sério. Tipo, eu preferia quando esta parte aqui era igual para todos os fones e portanto não era preciso gastar imenso dinheiro nos fones, eu comprava simplesmente uns mais baratinhos. Depois também escolhi umas coisinhas da Bershka que eu vou também ajeitar para vos mostrar porque assim vai durar meio ano a conseguir mostrar as coisas. Portanto, da Bershka comprei este top mega cute que assim ele não parece nada de jeito, mas tenho a certeza que quando eu estiver um bocadinho mais bronzeada vai ficar muito fofo e eu gostei imenso de o ver vestido. E eu acabei de perceber agora, estava aqui a reparar nos preços, que eu comprei imensa coisa em promoção. Portanto, não sei o que aconteceu, as lojas estavam com promoções ou eu só engracei com as peças que estavam em promoção. I don't know, mas pronto. Mas pronto, assim também vocês ficam a saber algumas das promoções que estão nas lojas. Esta não foi uma grande promoção na verdade, mas pronto. O top antes era R$12,99 e ficou por R$9,99, só que eu gostei mesmo imenso, imenso deste top. O outro top que eu trouxe, eu acho que assim, vocês não conseguem o vestido muito bem, mas ele é assim um top transparente e tem aqui assim esta parte, não é bem glitter, mas é assim uns detalhes meio brilhantes. E eu pensei este top mais assim para meter por cima de um body ou assim de uma peça mais arrojada para tornar o look assim um bocadinho mais elegante. Achei que era giro, por exemplo, com o body por baixo ou com top de alças, acho que ia ficar muito giro. E este top aqui, ele era R$19,99 e ficou por R$13,99. Tive que trazer o L porque achei que o fit do top ficava melhor um bocadinho mais largo. E por último, da Bershka, trouxe estas calças que elas têm aqui. Uma abertura na parte de baixo da perna. Não é muito grande, mas vou tentar mostrar. Calma aí aqui, estão a ver? Olha, esta câmera não estava cá. Mas pronto, tem aqui uma aberturazinha na parte de baixo, elas são no meio à boca de sino. São super justinhas, não têm fecho nenhum, portanto basicamente são umas calças elásticas. São super, super confortáveis e eu acho que favoreceu imenso o corpo. E portanto, estas não estavam em promoção, mas também eu achei super baratas. Foram R$19,99 e eu trouxe-lhe também o M. Elas ficam super justinhas, mas eu acho que ficam mesmo super bem no corpo. Agora vamos para a Primark, malta. Vocês sabem que eu passo sempre na Primark quando vou às compras. Não tem como, vou-vos mostrar o que eu comprei. Pronto, malta, para além destas belas sapatas que eu comprei na Primark, como eu vos disse, comprei também algumas coisinhas assim soltas. Comprei esta bolsinha que eu achei mega amorosa, assim com estas risquinhas rosa e branca, depois com estas conchinhas douradas. E achei super maneirinha e portanto, esta aqui foi... Vamos ver, R$4. Depois comprei umas pestanas superstiças full look, não é novidade para ninguém. Quase sempre que lá vou compro isto. E depois comprei duas capinhas de telemóvel porque estava a precisar, porque a minha realmente está-se a partir. Aliás, eu até já vou trocar e vou-vos mostrar como é que fica cada uma para vocês ajudarem-me a escolher. Qual é que eu vou utilizar agora em primeiro? E depois estava lá. Esta camisola é super gira, é um preço apetecível. Esta camisola custou uns R$3. Ela é assim meio de malha e é T-shirt. Ou seja, ela não é super fresquinha, mas eu acho que ela vai ficar bem com imensos looks diferentes. E por exemplo, até com as calças que eu comprei na Bersk, eu acho que ela vai ficar muito gira. E já agora deixem cá ver se tem aqui a etiqueta a dizer quanto é que era antes. Bem, antes é 8€ e eu paguei 3€ por ela. Portanto, a primeira capa fica assim e a segunda capa fica assim. Também fica muito fofa, mas eu acho que por agora vou colocar esta aqui. Esta. Mas depois digam-me lá em baixo nos comentários qual é a vossa favorita. E já agora eu não referi, mas cada uma delas foi 3€ e meio. E agora malta, vou-vos mostrar algumas coisinhas que eu já tinha comprado há algum tempo, mas que eu ainda não vos tinha mostrado por aqui. E vou também mostrar aquilo que eu comprei na Sephora. Portanto, já tirei tudo da caixinha para vos mostrar. Portanto, comprei este perfume aqui da Yves Saint Laurent, que é o Black Opium. E ele vem num conferizinho com esta bolsinha e com este creme. Depois, comprei este creme aqui da Vichy, que é o Aqualia Thermal. Eu já testei a versão em pote. Esta versão aqui é em bosnaga. Depois, comprei aqui o Touche Eclat da Yves Saint Laurent. Estou muito curiosa para testar. Comprei também esta máscara de pestanas Mega Gira, que é a Monsieur Big da Lancome. E ela tem um packaging mega fofo. Adoro. Comprei também da NYX este eyeliner, que é o Epic Hink Liner. Depois, comprei a Paradise Exotic da L'Oreal, mas em versão waterproof. Eu já tenho a versão normal, douradinha e adoro. Portanto, quero muito experimentar esta. E comprei de Restock, aquele que é um dos meus corretores de óleos favorito. Que é o Instant Anti-Age da Maybelline. E, portanto, depois, comprei também esta máscara de cabelo, que é a Ultimate Remedy da Shoe Amura. Que ela é mesmo supostamente ótima para reconstruir o cabelo danificado, que é o meu caso. Bem, estou a precisar. E ela é assim. E cheira super bem. Eu já abri para cheirar. Ainda não comecei a utilizar, mas estou muito ansiosa por começar. E, por último, comprei este pó aqui da Too Faced, que ele é o Peach Perfect. Que tem uma embalagem mega cute. Que ela é assim. E ele é um pó matificador translúcido. Depois, comprei a versão menina deste primer aqui da Too Faced, que ele é o Prime & Peach. Portanto, ele é suposto matificar o rosto. E eu comprei assim, em miniatura, para testar. E eu comprei assim, em miniatura, para testar. Bem, maldinha. Entretanto, o tempo passa a voar. E, portanto, eu quando dei conta, já estava na hora de sair de casa. Porque tinha combinado ir sair, dar uma volta com os meus amigos. Agora, à noite, portanto, fomos um bocadinho ao santo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que estes vlogs, assim, que eu tento fazer de vez em quando, não têm a melhor qualidade de sempre. Porque, às vezes, fica a imagem um bocadinho tremida, eu sei. Porque a minha câmera é muito pesada. Isto não é uma câmera de vlogs de todo. Tenho que ver se arranjo uma, por acaso. Mas, pronto, eu espero que, mesmo assim, vocês gostem. E, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!